A visão de mora, mora, vocês sabem bem A palavra vale o tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem Eu nunca andei na linha, menos é no trem Porque a visão é uma só pra aqueles que não gostam Falar do, falar de nós, mas falar pelas fontes Pode ouvir o papo reto, vagabundo trem Sabe que nós joga fora o bloco, o S&M A vacilação tá aí, vão